Bem-vindos ao B de Barbário, onde eu vou responder umas perguntinhas que vocês me fizeram lá no Instagram. Bom, pessoal, esse não é um vídeo de perguntas genéricas sobre a minha vida ou sobre algum tema específico. Eu pedi lá no Instagram, e se você não me segue no Instagram, segue lá, porque de vez em quando eu peço essas contribuições por lá, sobre a produção de vídeo que vem aqui para o canal, para vocês me derem perguntinhas do tipo isto ou aquilo, no sentido de você prefere digital ou físico, você lê tomando café ou chá, e algumas pessoas me enviaram, elas estão todas aqui, eu vou responder 100% delas. Eu vou começar da primeira, num sentido um pouco de fazer, respondendo de acordo com a rapidez com que me responderam, geralmente quem segue mais o Instagram lá, responde primeiro. O Droga saiu aqui também, vamos lá. Ok, primeira pergunta do Lucas Verzola, que é um autor, inclusive, nacional. Ele perguntou, na hora da leitura, silêncio ou música? É muito ruim começar esse vídeo com depende? Porque assim, idealmente eu prefiro silêncio, tá? Só que assim, se eu estou no metrô e tem um milhão de pessoas falando ao meu redor, eu consigo ler tranquilamente sinfonho de ouvido, porque o meu cérebro, ele não para em alguma coisa específica. Agora, quando tem ou uma única conversa perto de mim, ou uma conversa que se destaca, e que eu não consigo desgrudar a minha atenção daquilo, aí eu preciso usar música. Eu não gosto de ouvir música com letra, né? Então, o que eu faço é, eu tenho uma playlistzinha de lo-fi, lá no Spotify, eu vou deixar aqui para vocês embaixo, tem acho que umas duas olhinhas de lo-fi, geralmente super funciona para mim, quando eu preciso colocar para abafar esses sons externos, e conseguir me concentrar. Segunda pergunta do Primeiro Plano Cinema, do Gui. Ler de manhã ou de noite? Então, depende muito. Eu sou uma pessoa que eu acordo muito disposta, então eu consigo ler e reter informações pela manhã sem problemas. Eu costumava ler muito mais pela manhã, quando eu estava trabalhando presencialmente, antes da pandemia, porque eu ia lendo tanto na espera do trem, quanto no trem. E aí, geralmente, a minha maior parte de leitura era nesse momento, geralmente na volta do trabalho, o trem estava mais cheio, eu estava mais cansada, aí eu vim ouvindo um podcast ou uma música. Mas isso acabou mudando nesse último ano, por causa da pandemia. Acabou que, por estar trabalhando em casa, eu tenho acordado, tomado um café e já ido trabalhar. E isso faz com que meu tempo de leitura tenha sido pela noite. Eu acho que ambos são bastante produtivos para mim, e eu confesso que eu tenho dificuldade, talvez, de ler à tarde. Eu sou o tipo de pessoa que nasceu para morar num país que tem uma cestazinha, sabe? Umas duas horinhas de soneca no meio da tarde. Eu sou meio imprestável ali entre as quatro, três, sabe? Pós-almoço e nem precisa de feijoada. Próxima pergunta, do Natan, do Literatura BR. Com café ou sem café? Eu confesso que quando eu estou lendo com café, muitas vezes eu deixo o café esfriar, eu acabo esquecendo um pouco. Mas eu gosto muito, e não só café, eu gosto muito de ler comendo e bebendo, no sentido de ter um brilho esquetezinho, assim, do lado, um copinho. Então, tanto eu gosto de pegar, por exemplo, de manhã, abrir um livro, tomar um cafezinho e ir lendo. Como eu gosto, por exemplo, no final de semana, de abrir uma cerveja e ir bebendo enquanto eu leio, né? Isso acontece também com a cerveja. Às vezes eu estou lendo, se está muito calor, eu deixo a cerveja esquentar. Então, eu tento, ao máximo, quando eu vou ler e beber alguma coisa, me concentrar nisso. Mas, geralmente, dá errado. Próxima pergunta, do Natan, que é, Moinhos ou Mundarell, que foi uma plena de uma sacanagem. Silvia, cadê você? Pra poder resolver isso aqui comigo. Eu não posso fazer essa escolha, porque eu estou lendo o meu primeiro livro da Mundarell agora, que é o Não Aceite Caramelos de Estranhos, e eu estou completamente apaixonada. Então, já fica aí o spoiler de que eu vou vir exaltar esse livro aqui no canal em seguida, né? Provavelmente nesse mês de março. Mas, eu li muitos livros da Moinhos, e eu me identifico muito, assim, nem puxando o saco do Natan, né? O senhor Natan aqui, querendo o biscoito. Mas, eu gosto muito das escolhas de catálogo da Moinhos. Eu gosto muito dos títulos latino-americanos que eles têm trazido. Então, eu tenho que ficar com a Moinhos por uma impossibilidade de responder essa pergunta direito. Mas, assim, conhecendo a Silvia, né? Tendo feito podcast com ela, tenho certeza que ainda muitos outros títulos da Mundarell vão conquistar o meu coração, até porque eu comprei um monte deles na última festa da USP. Poesia ou romance? Eu acho que, recentemente, eu tenho gostado mais de poesia. Acho que isso é uma coisa que muda. Essa pergunta também é do Natan. Acho que isso é uma coisa que muda com o tempo, mas eu, no momento, gosto mais de poesia. Eu acabo lendo menos, porque eu acho que, apesar de ser uma literatura que ela, digamos assim, acaba mais rápido, um livro de 100 páginas de poesia, ele é mais rápido de ler, teoricamente, do que um de romance, mas eu acho que eu fico muito tempo pensando e mergulhado nessas histórias, nesses poemas, então eu acho que me toma mais tempo de digerir. Sabe? Eu acabo lendo menos, mas não significa que eu goste menos de poesia. Muito pelo contrário. Literatura brasileira ou estrangeira? Também disse o Natan. Olha, é difícil escolher. Eu leio muita literatura nacional, eu confesso, eu gosto muito da literatura nacional. Mas, se eu tivesse que escolher, por exemplo, assim, nunca mais ler literatura nacional ou nunca mais literatura estrangeira, talvez eu escolhesse nunca mais ler literatura nacional por um motivo. Eu tenho fases e eu gosto de ver coisas diferentes. Então, ao mesmo tempo que eu amo ler livros latino-americanos, eu adoro pegar um livro japonês que eu completo o oposto em diversos aspectos e me aprofundar nisso também, mergulhar nesse novo espaço. É claro que o Brasil é um país continental e tem literatura de todo tipo, sabe? Mas, não sei. O Brasil ainda é o país que eu mais leio, de acordo com as minhas medições dos últimos dois anos, dos livros que eu li, mas eu não sei escolher. Eu tenho ascendente em Libra. Por que eu fiz essa pergunta? A Inata perguntou se eu gosto mais de pizza massa fina ou massa grossa. Massa grossa, principalmente, naqueles estilos pizza pan, sabe? Que tem aquela massa autona, assim, eu amo. Mas, eu também gosto de algumas pizzas que têm massa fininha. Eu não tô respondendo nada, vocês perceberam, né? Tudo depende aqui. O Mar... Não, calma. O Luca do Realité disse escrever direto no livro ou escrever em post-its e colar no livro. Quando é papel normal, folha de papel, eu escrevo direto nele, eu prefiro. Eu geralmente escrevo em post-its em dois casos. Um, quando é uma coisa muito mais ampla e muito mais, assim, é uma coisa extensa e que se aplica a todo livro e não a um trecho específico. Então, às vezes, eu gosto de ter separado isso. ou quando o livro, por exemplo, no caso de quadrinhos, tem a folha de plástico, né? Eu odeio escrever nessa folha. Então, nesse caso, eu uso post-its. Mas, assim, 99,5% das vezes eu escrevo direto. Eu coloco flags, mas não post-its para escrever em cima. A Luyara Muniz, queridíssima também, perguntou, ler sinopse, reviews antes de ler ou ler sem saber de nada antes? Eu gosto das duas experiências, mas eu confesso que é mais comum para mim é ler sinopses e reviews antes. Nem sempre eu leio a orelha, a quarta capa do livro antes de começar a leitura. Eu, geralmente, leio o prefácio antes, assim, são raras as vezes que eu pulo o prefácio. Eu pulo, em alguns casos, como Companhia das Letras, Penguin, que deixam alguns spoilers, tipo, que eu realmente considero spoilers, mas eu vou falar disso em outra pergunta. Aí eu pulo, mas eu assisto resenhas dos meus amigos e eu até decido que quero ler livros por causa de resenhas. Eu acho um pouco engraçado quando eu falo, gente, esse livro aqui, todo mundo vai gostar, veja o meu vídeo. As pessoas falam, ah, eu vou ver depois de ler. Eu falo, pô, mas assiste para você ver se os assuntos que cita aqui te interessam, porque é o que eu faço, né? A gente costuma ter um pouco dessa régua, eu acho até curioso. Próxima pergunta, leitor 97, o Márcio. Nunca poder ler os finais dos livros ou sempre começar a saber dos finais? E essa é a pergunta que eu falei que eu ia falar de spoiler. Eu não sou uma pessoa que acha que qualquer coisa no livro é spoiler e eu não costumo achar que algumas revelações do enredo atrapalhem a minha leitura. Então, alguns livros, por exemplo, o mais clássico, o mais clichê, o Romeu e Julieta. Eu deixei de ler porque sabia que eles morriam no final? Alguém deixou de ler? Não. Sabe? Então, eu acredito que esse processo muitas vezes é... Eu não sei, eu acho que a gente se importa mais com essa questão do spoiler quando na verdade tem tantas páginas no livro que a gente não pode se importar com o acontecimento que acontece num único parágrafo. E essa é uma coisa que eu faço pra mim, cada um trabalha do seu jeito, mas eu sou assim. Então, eu prefiro ver as reviews e as sinopses antes e também prefiro começar sabendo os finais do que nunca poder ler os finais dos livros. Próxima pergunta do Murilo Martins Salomé. Literatura francesa ou inglesa? Com certeza inglesa. Eu tenho muito mais experiência com a literatura inglesa do que a francesa, então também constitua uma resposta de dois pesos e duas medidas, mas eu tenho algumas dificuldades com a literatura francesa. Geralmente, eu até brinco, eu leio dois, três livros às vezes francesas num ano e geralmente eu só gosto de um. então a minha margem de desgostar de livro francês é muito maior. Um dos exemplos foi a Muriel Barberri, eu li dois livros dela, A Morte do Gourmet e Alegância do Ouriço. Alegância do Ouriço, eu vi esse review, falavam, eu vou amar esse livro, as pessoas liam e falavam, você vai amar esse livro. E eu gostei de algumas coisas, odiei completamente outras, achei um livro assim e passei adiante. Ainda do Murilo, tem mais duas perguntas que são de autores, então eu vou ler. Vitor Hugo ou Alexandre Dumas, eu não li nenhum dos dois ainda. Eu quero ler os dois, quero ler Os Miseráveis e quero ler O Conde de Monte Cristo, não sei se eu quero ler mais O Conde de Monte Cristo ou Os Três Mosqueteiros, se você ler os dois e quiser me indicar um aqui, eu ia adorar essa dica, mas não posso escolher por isso. Charlotte Brontë ou Charles Dickens, problema de novo, Anuli Charles Dickens, eu tentei começar a ler O Conto de Duas Cidades, mas na época ele não tinha tradução para o português, então eu comprei a edição em inglês e eu estava gostando muito, mas eu tive muita dificuldade de acompanhar e eu desisti do livro por causa disso, mas eu estava achando ele belíssimo, para quem não sabe, O Conto de Duas Cidades é aquele que tem aquele começo clássico, era o melhor dos tempos, era o pior dos tempos, era a primavera, era o inverno, é muito bonito, mas realmente para o meu nível de inglês, na época em que eu comecei a ler estava difícil, então eu também não posso escolher. E Charlotte Brontë, eu li O Ovo dos Menos Vivantes, da irmã dela Emily, e apesar de eu ter o livro dela aqui, eu também não li a Charlotte Brontë, infelizmente, não vou poder responder essa pergunta. Ler na cama ou no sofá? Eu prefiro ler no sofá, porque eu acho que o sofá, ele dá uma posição de sentado mais gostosa no sofá, na cama a gente fica naquelas posições em que fica com dor nas costas, depois com câimbra na perna, depois a gente fica com tipo um braço adormecido, porque todas as posições na verdade são horrorosas, mas eu acabo lendo mais na cama, porque no meu quarto tem mais silêncio, é um espaço mais privado, já que eu ainda moro com meu pai. Adalto perguntou, com orelha ou sem orelha? Eu prefiro com orelha, mas alguns livros não me incomodam, por exemplo, o livro da Penguin não tem orelha, só que ele fica assim, né, então me incomoda um pouco isso, o material dele fica, deixa ele aberto. Agora, por exemplo, os livros da Mundarell, que a gente falou antes, eles não tem orelha, pelo menos os da coleção dos outros, que são os que eu já peguei físico, mas eles não ficam assim, eles ficam retinhos, então não me incomoda que não tenha. Página branca ou amarela? Do Adalto também. Eu prefiro amarela, mas eu não sou o tipo de pessoa que reclama quando recebe um livro com folhas brancas, ou quando a única edição dele tem folhas brancas, sabe? Eu acho que é um conforto a página amarela, mas eu não sei se é uma necessidade, se é algo, sabe? Que a gente tem que bater tanto nessa tecla. Gê da Silva perguntou, clássicos ou contemporâneos? Eu acho que eu posso dizer com alguma tranquilidade que há um tempo já a minha preferência é por contemporâneos, eu gosto de ler clássicos, mas eu acho que a movimentação que eu vejo de literatura contemporânea acaba me atraindo mais, e eu acabo não só me interessando mais por esses livros, quanto não sentindo tanta falta de ler clássicos. De vez em quando eu pego algum e eu falo, putz, eu devia ler mais clássicos, mas eu acabo deixando essa ideia com uma facilidade, assim. Bom, vamos, né? E pra próxima. Cosmic Readings, capadura ou brochura? Eu costumo responder essa pergunta dizendo que eu sou uma pessoa de moletom, gente. Eu gosto de moletom. Sabe o que significa? Que eu gosto de brochura, eu gosto de abrir o livro, eu gosto de quebrar a lombada. E claro que eu acho edições capaduras muito bonitas, mas eu sou uma pessoa que privilegia um pouco a experiência do que... Não é... E a estética, né? Eu privilegio a experiência com relação à estética, então eu prefiro capa brochura, porque eu acho que durante a leitura é muito melhor, e eu gosto... Eu acho que as marcas que ficam no livro, por exemplo, no brochura, essa marca da quebrada da lombada, dobrada da página, são impressões que eu coloco do meu corpo pro corpo do livro. E eu acho que a gente forma uma nova história a partir daí, que é muito mais legal do que um livro imaculado ali de capa na estante. JPEX, grifar com marca-texto ou só usar post-it? Eu uso os dois, tá? Eu passo marca-texto no livro inteiro, nas partes eu quero, e eu coloco um post-itzinho pra marcar depois. Eu já marquei dobrando o cantinho do livro, quando eu preciso fazer isso na rua, por exemplo, não tenho problema, depois eu desdobro e coloco com a flagzinha. Eu já usei post-it só pra marcar, eu já fiz marcação em lápis grafite, mas eu acho que com relação a essas marcações de trecho de livro, eu gosto de fazer de marca-texto porque eu pego o livro folheia e eu bato o olho com facilidade nessa marcação e consigo retornar a essa experiência, e isso é muito caro pra mim. Então, acaba sendo, fazer mais sentido pra mim. Fernando Ferroni, metas de leitura por tempo ou por páginas? É, vai depender. Eu não costumo gostar de parar no meio de capítulos, então, quando eu me proponho, por exemplo, a fazer sprints, eu sou uma pessoa que tem ansiedade, assim, não é banalizando a ansiedade, eu tenho episódios de ansiedade diagnosticados. Então, às vezes, dependendo do momento que eu tô, eu quero me distrair com o livro, mas eu fico muito presa em celular, em notícia, e aí eu me proponho a fazer meia horinha com o celular de lado e tal, uso o aplicativo de Bunny pra eu não mexer no celular, e aí o que eu faço? Eu coloco, por exemplo, meia hora, mas se eu termino no meio do capítulo, eu termino o capítulo, tá? Eu nunca falei, ah, meia hora, então eu fechei o livro. Não, eu termino o capítulo, porque eu gosto, né, dessa conclusão de parte. Mas se é um livro que é muito longo, os capítulos são muito longos, ou que a divisão meio que é brangente, assim, eu não me importo de parar no meio. E eu prefiro essas metas por tempo do que por páginas, mas eu acho que essas metas por tempo, elas só servem quando você vai fazer coisas individuais, né, tipo, você fazer um sprint sozinha em casa. Se você tá lendo, por exemplo, num clube de leitura, essas metas vão ter que ser impostas por página mesmo, não faz, não tem muito como. Latina Leitura, fez três perguntinhas aqui pra mim, eu vou responder as três então. Riscar o livro ou usar fitinhas coloridas? Os dois, os dois, tudo que eu puder fazer. Eu vou quebrar a lombada, eu vou riscar, eu vou marcar, eu vou colar. É isso que eu gosto. Eu não quero escolher nada. Ele também perguntou ler pela manhã, pela noite, que eu já respondi. E ler por metas de leitura ou no ritmo do dia? Eu gostei bastante dessa pergunta. Eu gosto de ler no ritmo do dia. Muitas vezes, as pessoas perguntam, qual é o seu hábito de leitura? Como você faz? E basicamente, a única coisa que eu tenho de hábito de leitura, fora essas marcações que eu faço, é sempre levar um livro comigo na bolsa. Porque quando eu vou, por exemplo, no dentista, quando eu vou no correio, eu quero ter a opção de ler. Nem sempre eu escolho isso, mas eu gosto de ter essa opção, de ler nesses espaços. Mas de resto, eu leio conforme eu quero. E aí, às vezes, acontece de eu passar três dias sem ler e não estar de ressaca literária. Às vezes, numa conversa, eu falo, nossa, eu não leio desde segunda. Ai, ressaca literária. Não, eu só não peguei, só não quis. Preferi ver um filme, uma série, Shishik Big Brother. E, às vezes, assim, eu tô há três dias sem ler, pego um livro, leio ele inteiro num dia. Então, é bem louco, assim, pra mim. Mas porque eu me acostumei à literatura ser a minha prioridade de diversão e lazer. Então, enquanto as pessoas, às vezes, pegam o controle pra zapear na Netflix, eu vou ficar funcionando na estante pra ver o que eu quero ler. E isso acaba fazendo com que eu leia bastante independente de ter hábitos regradinhos. A última pergunta, então, foi da Tami, que ela também perguntou prosa ou poesia. Porque eu já respondi lá, na Tessa, essa pergunta, eu queria aproveitar pra comentar com vocês, quem me segue aqui e gosta do meu conteúdo com relação à poesia, que siga também a Tami, porque ela é uma das pessoas que eu vejo que tá fazendo esse movimento de tentar divulgar a poesia. Muita gente tem dificuldades na leitura de poesia e eu acho que isso só pode ser resolvido de uma forma, tentando e descobrindo autores. E é por isso que eu recomendo o trabalho da Tami. Ela é também uma mulher que não só tem interpretações muito boas desses livros, como conhece o mercado profundamente e traz nomes que eu mesma desconheço. Então, ela é uma referência pra mim e eu queria deixar aqui como referência pra vocês também. eu queria agradecer a todo mundo que mandou perguntas, esse vídeo ficou longo, não vou cortar muito não, quem quiser ver, veja, quem não quiser não vê, mas foi uma ideia que eu tive pra tentar trazer um conteúdo um pouco mais desinibido, mais descontraído por aqui. Se vocês tiverem alguma dica dessas que vocês gostaram de ver aqui, que vocês viam em algum lugar, mandem aqui embaixo, copiem uma referência, eu dou os créditos também pra esse produtor de conteúdo e pra você que deu a dica, eu fico aguardando. então a participação de vocês é isso, espero que tenham gostado. Se gostaram, se inscrevam no canal, cliquem na bolinha com o meu rosto que vai aparecer aqui na tela e não esqueçam de avaliar o vídeo porque ajuda demais aqui no canal. Um beijo e até a próxima.